Olá, tudo bem? Sexta-feira estamos encerrando o estudo dessa semana, foi muito bom estarmos juntos, espero que você tenha aprendido como eu aprendi e edificado a fé como a minha foi edificada. Certo homem foi condenado a execução por um crime e a população decidiu apelar o governador da cidade pra que ele não morresse. O governador depois de analisar o caso decidiu de fato perdoá-lo e então se disfarçou de pastor, colocou a carta de perdão dentro da bíblia e foi até a cela. Quando ele chegou lá ele foi eh humilhado e maltratado pelo condenado que não aceitou nem recebê-lo. Mesmo assim ele insistiu pedindo que o condenado aceitasse recebê-lo, mas o condenado não aceitou. Quando o condenado eh se deu conta do que aconteceu, o homem já havia ido embora. Então o carcereiro explicou exatamente tudo que ele havia perdido. No outro dia, que era o dia da sua execução, ele pediu a palavra e falou a seguinte frase. Eu queria deixar bem claro pra todos vocês que eu estou sendo executado não por causa do crime que eu cometi, mas por causa do perdão que eu não aceitei. E é essa história, ela traz exatamente o reflexo do que vai ser lá no dia do juízo final. Todos nós, se um dia perdermos a salvação, não vai ser por causa do perdão que Cristo estende pra cada um de nós. Vai ser porque a gente não quis aceitá-lo e não quis recebê-lo. Portanto, eh não se engane, embora o perdão esteja disponível, as portas estejam abertas pra cada um de nós, nós temos que aceitá-lo. Nós temos que entender que no contexto da aliança, Cristo morreu pra pagar os nossos pecados, mas nós precisamos aceitá-lo como senhor e salvador das nossas vidas. Ah, outro detalhe, embora essa salvação seja gratuita, ela custou um alto preço, ela custou o sangue de Deus escorrendo na cruz do madeiro, vertido a mais de dois mil anos atrás, mas que ainda é eficaz pra perdoar os nossos pecados, portanto, custou muito pra Deus, custou a vida do seu único filho. O que você acha de ao encerrar o estudo dessa semana, mais uma vez, confirmarmos a nossa fé no salvador e aceitarmos o perdão que ele nos concede? Oremos. Querido Deus, queremos aceitar o teu perdão. Obrigado, pai, não permita que ninguém que assistiu esse estudo, que está conosco, que busca o senhor, se perda pelo perdão que não aceitou. Por favor, pai, conduza os teus filhos e a vida de cada um de nós rumo a Canaã Celestial. Obrigado pela lei, obrigado pela fé, obrigado pela graça. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Nos encontramos na próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz de Cristo e até breve. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fique. Legenda por Sônia Ruberti